Hoje na Cadres TV, testei mitos do Minecraft pra ver se funcionam Às 11h15, usei hack de trapaça no esconde-esconde Às 11h30, uma máscara amaldiçoada me pegou E às 11h40, achei a minha família no Minecraft Não percam! E daqui 10 segundos já vai começar Testei mitos do Minecraft pra ver se funcionam Os bonecos Cadres lançaram na vida real E agora você também pode ter um Ligue no primeiro link da descrição e compre já o seu Hoje eu vou testar os vídeos mais bizarros do Minecraft Pra descobrir se são verdadeiros ou não A gente vai até descobrir se tem como usar um comando que deixa a gente redondo Eu vou puxar essa alavanca que vai sortear o primeiro vídeo Que caiu no do tridente giratório Então já deixa eu dar um play no vídeo Ih, pera, ele tá jogando um monte de tridente em volta dele Só que ele tá com o inventário cheio E aí o tridente não consegue voltar pra ele e fica girando em volta da boca Ele consegue até atacar os outros mobs com isso Pra gente já testar se isso funciona ou não Eu vou pegar aqui esse meu tridente e vou encantar ele com lealdade E pega esses blocos pra encher o seu inventário Agora com tudo isso daqui É só eu tá jogando o tridente E vir aqui em cima dos blocos pra não deixar ele voltar pro meu inventário Eu vou jogar todos pra ver se isso funciona Ah, olha, deu certo mesmo E o melhor de tudo é que por onde eu ando o tridente me segue Foguinho? Isso quer dizer que esse mito foi verdadeiro Mas ele foi só o primeiro vídeo Eu ainda vou descobrir se tem como fazer portais líquidos E até se tem como eu ficar redondo usando o comando Mas o segundo que eu vou testar é o... E fazer um redondo dentro do Minecraft Deixa eu dar um play aqui então Ih, tá, ele tá usando um suporte de armadura E ele colocou um monte de comand block ali também do lado E quando ele ativa, começa a fazer um círculo redondo de areia E nossa, quando ele coloca água dentro Ele consegue fazer até uma piscina redonda sem mod Pra gente fazer ele então, primeiro eu preciso colocar um armor stand aqui E agora eu venho aqui na parte do lado E coloco quatro comand blocks um em cima do outro O segundo precisa estar em repetição O terceiro nesse chain aqui que fica verde E o último vai estar normal Agora é só eu colocar um botão aqui em cima E uma alavanca nesse E tá jogando esses comandos malucos aqui dentro Aí, já coloquei em tudo E agora eu vou clicar nessa alavanca pra fazer o redondo Olha, tá caindo areia aqui mesmo Tá sendo feito um redondo Mas isso daqui tá um pouco torto nos cantos Eu sei, pra deixar isso daqui reto É só eu quebrar esse armor stand E agora tá clicando nesse botão E vai tudo se alinhar e virar um círculo perfeito Mas calma, a gente ainda nem sabe se dá pra fazer uma piscina com isso É isso que a gente vai descobrir agora Eu vou tirar os comand blocks Vou vir aqui, vou pegar a água E eu preciso colocar areia em volta Igual no vídeo dele Agora é só eu vir aqui no meio E tá espalhando a água Ô Cadres, eu acho que não deu certo não Ah, então fazer um redondo no Minecraft é verdade Mas fazer uma piscina redonda é impossível Mas agora, o próximo vídeo que eu vou testar vai ser o Da gravidade sem sentido no Minecraft E olha, ele tá mostrando ali que na plataforma grande Se você for em cima dela e colocar uma bigorna, uma areia, cascalho Colocar um monte de bloco, ela não cai Mas se você jogar uma pena que é levinha, ela abaixa, não faz sentido Ah, isso não deve ser verdade, nem faz sentido Vamos testar só pra ter certeza Eu vou colocar aqui a plataforma grande Vou puxar ela até aqui em cima E vou colocar outra do mesmo jeito aqui do lado Primeiro, eu vou colocar a pena nesse E a pena, é, faz ele abaixar Mas será que a bigorna, o cascalho e a areia não vai fazer abaixar também? Com certeza vai, coloca aí Tá, eu vou colocar ela aqui Agora eu coloco o cascalho em cima e a areia Ih, ainda não abaixou E se fosse a pena, já teria abaixado Esse vídeo aqui, ele é verdadeiro também Como que isso é possível? Mas agora, o próximo vídeo que a gente vai testar vai ser Ai, tomara que caia esse Da gente ficar redondo Caiu de fazer um mutante no Minecraft sem mod Já dei um play no vídeo aqui então E ele colocou um monte de concreto verde Colocou uma cabeça de zumbi Até vinha ali Dentro ali do ejetor, ele colocou dois packs de carne podre E uma cabeça de zumbi Agora ele tá puxando redstone E colocou uma alavanca Ah, isso nunca vai dar certo Funcionou? Ah, funcionou, mas no Minecraft dele, né? Por isso que a gente vai testar no nosso Eu já coloquei aqui os itens pra gente fazer isso E primeiro, a gente precisa fazer aqui tipo um totem de Wither Só que usando o bloco verde Aí a gente vem em cima, coloca a cabeça de zumbi Só que no vídeo ela tava meio virada Agora aqui na frente a gente coloca as vinhas Agora aqui nessa parte de baixo Eu coloco um ejetor E coloco uma carne podre aqui embaixo Outra no meio E coloco uma cabeça de zumbi aqui em cima Agora é só puxar as redstones aqui Agora eu coloco a alavanca E ativo ela E olha, não vai funcionar Apareceu aqui um mutante zumbi Só que parece que o pescoço dele tá meio torto Ah, ah, você acreditou? Era eu Ai, foguinho, sai daí que eu quero ver se vai funcionar mesmo Aí, já remontei a máquina E agora é a hora da verdade Ativei e... Não funciona Só dropa uma carne podre aqui Esse vídeo aqui é falso Mas agora, o próximo vídeo que eu vou testar vai ser o... De fazer um buraco negro no Minecraft E pra fazer isso, aqui no vídeo Ele colocou dois portais ali do fim Tá conectando ali agora Redstone Colocou a alavanca E ativou e ficou redondo E criou um buraco negro mesmo Nossa, ele até puxa os blocos pra dentro dele Tomara que esse funcione Porque se funcionar Eu vou usar ele do lado da sua casa Pra destruir ela Ei, fora com isso Mas tá, pra fazer isso Primeiro eu tenho que dar um comando secreto Pra aparecer o portal do Fing Eu acho que eu entrei dentro dele Voltei pra cá E agora eu preciso tá colocando Um pistão aqui E outro pistão aqui E tá puxando a redstone aqui na frente Pra tá ligando os dois juntos Ah, ah, Cadre Você tem certeza que você quer ligar isso? É que a minha namorada Ela tá aqui dentro desse mapa aí Eu não quero que ela seja puxada, né? Ah, eu não tô nem aí pra tua namorada Você queria destruir a minha casa Eu que vou testar isso sim Já coloquei a alavanca E agora quando eu ativar O buraco negro vai ser gerado Cadê? Não aconteceu nada Ele nem ativou Ufa, eu ainda tenho namorada Ai, mas esse vídeo aqui é falso Mas agora o próximo vídeo que vai cair na roleta Vai ser o... A gente redondo A gente redondo Caiu na abelha derrotando o Wither E olha, no vídeo Ele começa colocando o Wither E coloca um monte de abelha em volta Ai, também do lado Ele fez uma casinha cheia de abelha dentro Ele vai tá soltando todas elas Quando o Wither explodir E olha, ele já explodiu Ah, agora as abelhas tão indo pra cima E meu Deus As abelhas derrotaram o Wither mesmo Pra gente testar isso então Eu vou fazer aqui primeiro a casinha Pra gente encher de abelha E agora eu venho aqui na parte de dentro E coloco um monte de abelha Mas colocar uma por uma vai demorar muito Por isso eu vou pegar um comando de bloco E vou colocar ele aqui Com um comando Pra sumonar um monte de abelha sem parar Agora é só eu colocar uma alavanca aqui E ativar E boa O monte de abelha tá sendo gerada ali dentro Eu acho que já tá até bom Deixa eu parar com isso Senão vai travar o meu Minecraft Mas antes da gente testar no Wither Eu vou ver se elas são fortes mesmo Eu vou fazer aqui um Iron Golem Pra ver se elas conseguem derrotar ele Deixa eu vir aqui então E tá soltando todas essas abelhas E olha, as abelhas já tão indo pra cima Do Iron Golem E nossa, ele já tá começando a tomar dano As abelhas são muito fortes Olha o tanto Vai todas pra cima dele Ele já tá ficando destruído Não teve nem chance pro Iron Golem Mas o Wither é muito mais forte Eu acho que o Wither elas não conseguem Pra gente testar isso Eu vou colocar aqui já As areias da alma em volta E vou tá sumonando o Wither Só que antes de eu sumonar o Wither Eu preciso tá colocando as abelhas aqui Pra ele explodir elas E aquelas outras ficarem com raiva Aí eu acho que já tá bastante Agora é só eu colocar o Wither E continuar colocando abelha Até ele se explodir Olha, ele tá piscando Ele já vai explodir E vai tá derrotando essas Boa Agora é só eu tá soltando essas daqui Que elas já tão morrendo de raiva dele Nossa, olha o tanto de abelha Que tá indo pra cima, galera Mas o Wither tá tentando derrotar elas E por enquanto ele tá conseguindo Mas agora elas tão chegando perto dele E olha, ele já tá perdendo um monte de vida Essas abelhas aqui tão muito fortes Ele já tá na metade E ainda tem um monte de abelha Ele não conseguiu derrotar tudo Olha só um pouquinho de vida As abelhas derrotaram o Wither Esse Wither foi tão fraco Que eu vou chamar ele de Cadres Ai, fica quieto aí Pelo menos esse vídeo aqui foi verdadeiro E agora, deixa eu girar a roleta de novo Pra ver qual que vai cair Caiu como fazer um portal do Nether Fica azul E olha, nesse vídeo aqui Ele primeiro joga ali Um flint Que passa pelo meio do portal Agora ele tá quebrando ali as esquinas E colocou Soul Sand E agora tá colocando diamante em cima Pra que ele tá fazendo isso? Pera, ele tá colocando agora ejetores? Eu acho que ele tá fazendo um circuito, galera Tá, ele quebrou agora todo o diamante E colocou observadores Pra ficar ativando e desativando sem parar Ai, do lado ele coloca uma bola de fogo E coloca um bloco de shulker do lado E ativa ele Nossa, quando faz isso o portal se ativa e fica azul Se isso der certo vai ser o portal mais raro do Minecraft Tá, mas pra eu fazer isso então Eu tenho que descer aqui embaixo do mar E primeiro fazer o formato de um portal do Nether normal Agora eu pego um flint e jogo aqui no meio E espero ele subir Boa, passou pelo meio do portal Agora eu venho aqui do lado e coloco a Soul Sand Você colocou errado, Cadres É esse daqui que tem que colocar Ah, é essa mesmo que ele usa no vídeo Mas agora eu puxo aqui pra cima os blocos de diamante E coloco o ejetor virado pra baixo Aí agora eu já posso quebrar todos esses blocos E colocar o observador aqui virado pros ejetores Agora é só colocar essas bolas de fogo aqui dentro Agora é só colocar o sensor de shulker aqui do lado E tá atirando uma flecha nele E olha, foi ativado Mas não ativou o portal Ai, esse vídeo aqui é falso Mas deixa eu já girar a roleta pra ver qual que é o próximo E caiu em um multiplicador de itens Tomara que dê pra multiplicar muito diamante Tá, mas pra testar se isso vai dar certo Eu já comecei aqui o vídeo E o cara tá colocando ali uns repetidores E colocando redstone em volta deles Agora ele colocou uma tocha de redstone Pra fazer um circuito que vai ficar infinito Aí ele colocou um pistão virado pra cima com ametista E aí fica dropando sem parar Tá, pra fazer isso então O cara coloca dois repetidores assim E deixa eles no nível 4 Agora coloca redstone aqui E coloca uma tocha desse lado e quebra ela Desse jeito o circuito fica infinito E agora quando eu puxar redstone ali A gente vai descobrir se isso vai funcionar Se funcionar eu quero testar com diamante Vamos ver então se funciona Vou pegar redstone e... Ah não, ele só tá jogando ametista pra cima Ah, eu queria tanto ser rico Deixa eu girar já a roleta de novo então Pra ver qual que vai ser o próximo vídeo e... Caiu em um de fazer uma espada super rara Usando pistões Cadres, eu acho que esse daqui é verdade mesmo Porque eu já vi isso na internet Calma foguinho, a gente ainda não sabe A gente tem que testar pra ter certeza E olha, aqui no vídeo O cara colocou dois pistões já E agora tá colocando uma espada de netherite E uma de diamante em cada lado Aí ele vai fazer aquele circuito Que a gente já conhece de redstone Pra conseguir ativar os dois ao mesmo tempo Aí ele coloca a alavanca em cima E quando ele ativa ela Explode tudo e é gerada uma espada nova É uma espada de bedrock Com certeza essa vai ser a melhor espada do Minecraft Pra gente testar isso então Já vou colocar aqui os pistões um de cada lado Aí eu pego a espada de diamante A espada de netherite E jogo a de netherite na esquerda E de diamante na direita Aí a gente puxa redstone até aqui no meio E aqui a gente coloca a alavanca Tá, mas pra gente fazer igualzinho do vídeo A gente precisa quebrar aqui Ficar bem embaixo E quando a gente ativar As duas espadas vão se juntar Cadres, essa espada deve ter um poder muito forte É verdade Eu quero descobrir qual que é o poder dela Então deixa eu vir bem aqui no meio E ativar E será que funcionou? Ah, que isso? Apareceu uma outra espada Não é de bedrock É uma até melhor Ah, essa espada não deve dar poder nenhum Ah é? Então toma essa Eu morri no criativo? Eu acho que essa espada aqui é forte mesmo Mas Cadres, todo mundo sabe Que isso daí é mentira E você deu um corte no vídeo Ah, é verdade Essa máquina aqui é falsa Se eu ativo isso daqui Não faz nada Mas deixa eu ver agora Qual vídeo vai ser sorteado E... Caiu no de fazer portal líquido Ah, a gente tá tão perto De descobrir se a gente vai ficar redondo Mas já deixa eu dar um play aqui No próximo vídeo então E olha Aqui no vídeo Ele faz uma estrutura ali Usando blocos brancos Coloca um ejetor E faz todo um sistema Pra quando ele ativar Sair os portais líquidos Só que a parte mais legal Nem é essa E sim Quando ele tenta entrar No meio de todos esses portais Ele é teletransportado Pra uma dimensão nova Ela é toda cheia de água e lava Pra gente fazer isso então Primeiro A gente precisa estar colocando Os blocos brancos Em volta de toda essa parte Que vai ser por onde O portal líquido vai se escorrer Mas Cadres Como é que você vai conseguir Esse portal líquido Pra colocar aqui dentro? Calma Que eu sei o jeito Pois antes A gente precisa terminar De fazer toda essa máquina aqui Eu preciso puxar Desse lado de cá também Onde vai estar saindo O líquido de lava E esses outros dois Aqui também Que vai ser o dos outros portais Agora que toda essa parte Do meio já foi feita Eu só preciso estar Conectando tudo Na redstone Que eu vou ativar a alavanca Aí bem nessa parte Aqui do meio Onde ficou um buraco Eu coloco um caldeirão Cheio de água E deixa eu ver Se já tá funcionando Tá funcionando Eu coloquei água ali Só pra testar Mas agora A gente precisa colocar O portal líquido aqui E você não vai conseguir isso Porque é impossível Você que pensa Pra gente pegar o portal líquido Do Nether A gente precisa Primeiro fazer um portal E ir pro próprio Nether Ué Por que você não pega daqui já? É que daqui Se eu tentar pegar Não funciona É só do lado do Nether Que isso dá certo Aí entrei aqui E agora Se eu vier aqui Olhando pro portal E clicar nele E olha Deu certo Eu peguei um balde Do portal do Nether Mas e da foto do Andy? Ele é impossível de pegar Não é não Eu vou te mostrar Como eu pegar ele Pra pegar ele A gente precisa ativar o portal Ah e agora é só a gente pegar Com o balde né? Não é assim não Na verdade Pra gente conseguir pegar ele Ele não pode estar aqui No meio do portal Por isso A gente precisa colocar Um pistão aqui do lado Que vai fazer Empurrar toda essa parte Pra esse bloco Ficar fora do portal Então deixa eu colocar Uma alavanca Agora ativar E olha Funcionou Agora desse jeito Eu vou conseguir pegar O portal no balde E olha Deu certo Agora a gente só precisa Levar ele Até o nosso sistema Pra ver se vai funcionar mesmo Tomara que dê certo Pra gente ir pra essa nova dimensão Que lá tem muita lava E água E eu amo lava Pra gente testar isso Eu tenho que colocar Os baldes Em todos os ejetores Agora quando eu clicar Na alavanca Todos eles vão estar Sendo jogados Aqui pra frente Eu já vou ficar aqui no meio Pra quando o portal For aceso Eu ir pra essa outra dimensão Então tá Vou ativar no já Em 3 2 1 Ativei Ai quente Quente Eu não tô indo pra outra dimensão É pelo visto Esse vídeo aqui é falso Mas agora Só tem mais um vídeo Na nossa roleta E é o de testar Se a gente vai ficar redondo Esse daqui Eu acho que vai funcionar mesmo Cadres E olha Já dei um play aqui no vídeo E o Steve tá ali Andando normal Todo quadradinho Agora ele deu um comando Pra pegar um comand block Tá Ele colocou o comand block No chão E dentro do comand block Ele colocou Minecraft Círculo E o nick dele Que é Steve Ai ele coloca o botão Em cima Ativa E ele fica redondo Deixa eu testar isso No meu minecraft Então É só eu pegar o comand block Primeiro Ai eu coloco ele no chão E digito Minecraft Círculo E ai eu digito O meu nick Que é cadres play Agora é só eu concluir Que tá pegando um botão Pra colocar em cima Do comand block Eu também quero testar cadres Então eu vou colocar O comand block meu Agora é só colocar O meu nick E já tá pronto Olha Tá bom foguinho Vamos fazer assim então No já A gente ativa junto Tá bom Três Dois Um Ativei Foguinho Você virou uma bola Eu virei Nossa eu virei É verdade Será que eu virei também Eu também virei E o mais legal de tudo Foguinho É que eu consigo até murchar Sendo uma bola Mas pera Será que esse comando Funciona com qualquer coisa Peça num creeper Será que ele vai ficar redondo também Não Eu acho que mob Não deve funcionar Deixa eu colocar aqui Minecraft Círculo E ai eu coloco Creeper Agora quando eu apertar esse botão Esse creeper aqui É pra se transformar em um círculo Deixa eu vir aqui então Apertar E será que funciona Funcionou Ele virou uma bolinha Agora ele é meu amigo Eu ia nascer Cadres Mas eu tô com uma dúvida Será que se eu te bater Com uma espada afiada Você estoura Sai de perto de mim foguinho Você não vai testar isso em mim não Vem aqui Toma essa Não Agora eu sou a maior bola Desse mundo Hoje eu vou trapacear Usando hack No esconde-esconde Cadres eu vou vencer Esse esconde-esconde Ele nem imagina Que eu vou usar cheat Pra ficar fino Virar um cachorro Pra espionar ele E muito mais Cadres desmuta Eu já vou começar a contar Vai se esconder 30 29 Galera eu não tenho muito tempo Então nessa primeira rodada O que eu vou fazer Pra trapacear Vai ser jogar essa poção De cegueira no Atos Quando ele sair me procurar E pra fazer isso Eu preciso ficar num lugar alto Que ele não vai conseguir me ver E eu acho que em cima Desse telhado é perfeito Eu já vou subir aqui então Ai mas galera Aqui não Aqui é uma porcaria Se o Atos sair ali Ele vai conseguir olhar Aqui pra cima E me encontrar muito fácil 10 9 8 Então galera Eu vou pegar e vou fazer Uma armadilha no lugar Que vai ser Usando esse ejetor Agora eu só preciso colocar A poção de cegueira ali dentro E colocar a placa de pressão Quando o Atos sair me procurar Ele vai pisar nela Vai ficar cego Mas agora eu preciso Me esconder em qualquer lugar E vai ser aqui mesmo 3 2 1 Já tô indo Cadres Ai Por que que eu não enxergo nada Por que que eu não enxergo nada Na minha frente Olha galera Eu acho que o Atos ficou cego Porque ele tá todo perdido Só que o problema É que ele ainda tá bem perto da árvore E a poção de cegueira é boa Mas se eu tiver muito perto dele Ele consegue me ver Então eu preciso esperar ele sair pra longe E como eu não enxergo nada Eu vou ficar aqui perto da árvore Ah não galera O Atos não tá saindo de perto da árvore Eu preciso dar um jeito dele sair de lá E pera Eu acho que eu já sei Como ele não consegue ver a distância Eu vou sair aqui fora E vou jogar uma TNT Bem do lado do Atos Pra ele achar que essa explosão Foi perto da onde eu tô Ai Ai Uma explosão Uma explosão Nossa Eu acho que ela tá vindo daqui Galera Se tem explosão acontecendo O Cadres deve tá perto Porque não ia nada explodir Nossa Explodiu tudo aqui Ai Ai É onde o Cadres tá É onde o Cadres tá Ele deve tá pra cá Nossa galera Ele caiu direitinho E agora é a minha chance de bater Aí Atos Bati Bati Ai que raiva Uma bruxa jogou uma poção de cegueira em mim Mas na próxima Cadres Eu vou vencer Porque são 5 rodadas E agora Cadres Vai contar aí Porque eu vou me esconder Tá bom 30 29 Agora é minha vez de me esconder E eu sou o melhor em esconde-esconde Por isso meu esconderijo vai ser diferente Galera Eu que não vou ficar contando aqui Igual um bobão Eu vou atrapassear Pra descobrir aonde que o Atos se escondeu E pra fazer isso Primeiro eu vou colocar um clone aqui meu Pra caso o Atos olhe pra árvore E ele realmente pensar que eu tô contando Mas agora eu vou jogar uma poção de invisibilidade na minha cabeça E agora eu vou seguir o Atos Pra descobrir aonde ele vai se esconder Cadres Eu desmutei aqui Porque eu quero fazer uma aposta Quem perder Vai ter que usar uma skin de vesgo pra sempre Galera o Atos quer apostar mesmo Ele nem sabe que eu tô trapaceando Eu aceito Atos Eu aceito Você nunca vai vencer Você vai perder Isso é muito ruim Muito ruim esconde-esconde Eu sou o melhor jogador do mundo Olha galera O Atos ele tá aqui do lado da casa Será que ele vai se esconder aqui? Não Esse lugar aqui é horrível Só um noob se esconderia aqui Não Ele não vai se esconder aqui Eu preciso seguir ele Pra ver onde ele vai se esconder Será que é aqui dentro? Será que ele vai se esconder aqui na água galera? Não 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 é bom também Eu vou me afogar Vamos em outro lugar Ai que raiva O Atos não decide o lugar dele logo Quer saber? Eu vou apressar ele Atos só falta mais 10 segundos Em 9 8 Ai Ai falta pouco Falta pouco Olha só Tem essa casa aqui pra eu me esconder Eu não tenho muito tempo Eu acho que eu vou me esconder embaixo da escada Vou quebrar aqui Olha galera Ele tá se escondendo embaixo dessa escada Perfeito Eu já sei onde ele se escondeu Agora é só eu voltar aqui Pra onde tava o meu clone E tirar ele E também tirar o meu efeito de invisibilidade Agora eu vou falar pro Atos Que eu vou sair procurar Atos terminei Tô indo te encontrar Tá bom Você nunca vai me encontrar Ai galera Mas será que aqui é um lugar bom? Eu não sei embaixo da escada Galera Pra o Atos não desconfiar Eu não vou ir lá direto Eu vou fingir que eu tô procurando em outros lugares Nossa Será que o Atos tá nessa casa aqui? Eu vou subir essa escada Ah Ele não tá nessa casa Nossa Pera Eu não vou quebrar ainda Será que ele tá na casa que eu tô? Galera Eu só vou procurar agora mais aqui na fonte E aí eu já vou lá onde o Atos tá direto Nossa Será que o Atos tá nessa fonte aqui agora? Nossa Olha Ele saiu da casa Ele tá lá na fonte Eu vou sair desse lugar aqui Que esse esconderijo que eu tô é horrível Nossa Atos Você não tá na fonte hein Ah Eu não tô não Ih Galera Olha só Aqui achei um lugar pra eu me esconder Eu vou fazer uma passagem secreta Usando um quadro Ah Mas galera Agora já tá bom Eu vou ir lá na casa que o Atos tá se escondendo E vou encontrar ele Só colocar o quadro aqui e entrar dentro Aqui É nesse lugar onde o Atos tá Ele tá bem embaixo dessa escada Por que que tá tudo quebrado aqui galera? Ué O Atos ele tava aqui agora há pouco Ai não Eu acho que ele trocou de lugar de novo Que raiva Mas pra onde? Pra onde que ele foi? Nossa Eu tô vendo o Carlos Ele tá aqui na frente Se ele quebrar esse quadro Eu vou perder Eu preciso bater rápido Onde é que ele contou? Onde é que ele contou? Ué galera Eu escutei um som aqui de bloco quebrado Pera aí Eu não lembro desse quadro aqui O Atos Ele se escondeu aqui atrás do quadro Ah Eu sabia Mas pera Aqui tá quebrado Cadê ele? Ah Ele tá chegando na árvore Não 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 Dois Três Probe Ai que raiva Ele empatou Agora tá um a um Mas Atos Agora a gente vai pra terceira rodada Então vai aí na árvore contar Que eu vou me esconder Eu tô ficando sem paciência Trinta Vinte e nove Galera Deixa eu olhar agora na minha listinha de trapaço E o que eu vou fazer agora vai ser Fica fino pra eu conseguir me esconder Pra fazer isso Eu só preciso ativar esse comando secreto Ih olha isso galera Agora eu tô muito fino Eu vou ficar até mais fino ainda Pra ser quase impossível do Atos me ver Agora sim Eu tô muito fino galera Quinze Quatorze Eu tenho uma ideia Eu vou trapacear Eu vou olhar no F5 Que a minha visão fica maior Pra ver se eu consigo ver o Cadres Eu consigo ver pelas costas Mas eu não tô vendo ele Eu acho que ele já deve ter entrado dentro de uma casa Nossa galera Essa trapaça é perfeita O Atos nunca vai me encontrar aqui Três Dois Um Lá vou eu Cadres Olha galera O Atos saiu procurar E ele nem tá vindo na direção dos postes Até porque ninguém imagina né Que uma pessoa vai ficar escondida atrás desse negócio aqui fininho Cadres Cadres Você tá aqui Você tá aqui Não Não tá Cadres Você tá nessa casa aqui Cadres Não Não tá Será que ele tá em cima das árvores Não tá também Galera Eu queria ir bater ali Só que o problema é que o Atos tá bem perto da árvore Eu não vou conseguir bater Quer saber Eu vou tentar enganar ele de novo Usando aquela TNT Eu vou começar a jogar dinamite pra longe Pra chamar a atenção dele Que barulho é esse Barulho é esse Tem TNTs voando Tem TNTs voando pra cá Não Mas eu não vou cair nessa de novo Antes eu fiquei cego Não galera O Atos não tá mais caindo nessa Eu preciso inventar outra coisa Que eu já até sei o que fazer O Atos ele se acha demais Então se eu vier aqui Bem do lado da fonte Onde ele vai conseguir ver esse quadro E vou desenhar o próprio Atos Com certeza ele vai querer vir ver o desenho E aí vai ficar todo distraído Primeiro eu preciso fazer aqui o bracinho Agora eu faço a parte da cabeça Eu preciso também tá fazendo a parte do olho dele E também a parte do fogo que ele tem aqui nos braços Aê galera Perfeito Agora só pra ter certeza que o Atos vai vir pra cá mesmo Eu vou colocar um outro quadro aqui do lado E vou escrever nele Noob Com certeza ele vai ficar morrendo de raiva disso Agora só deixa eu sair daqui galera Porque quando o Atos vê ele vai ficar morrendo de raiva Cadres Cadres Por que tem um quadro ali? Quem é que escreveu isso? Eu não vi ninguém Peraí Noob? O Cadres desenhou eu e escreveu noob Ah não Que raiva Olha isso galera Ele ficou com muita raiva Mas é agora Eu vou pegar e voltar pro meu tamanho normal E vou ir ali bater Atos Olha onde eu tô Cadres ele não tá nessa casa não Cadres onde é que você tá Cadres? Eu tô aqui Bati Ah não Que raiva Agora tá 2x1 Atos Ah mas já começa a contar Porque agora a gente vai pra quarta rodada E essa eu vou ganhar E vou empatar com você Ai tá bom 30 29 Galera eu tô com muita raiva que eu perdi Porque eu tava procurando E eu sou muito melhor me escondendo Mas eu tenho uma ideia agora pra me esconder Eu tenho um esconderijo muito melhor que o último do quadro Galera o Atos deve tá procurando aonde se esconder E pra eu conseguir descobrir aonde é Eu vou pegar e me transformar Em um lobinho Que agora eu vou seguir ele Porque ele nunca vai desconfiar que esse lobo sou eu Olha um villager aqui Oh villager você gosta de esmeralda né? Eu encontrei o Atos e ele tá falando com o villager Por que ele tá perdendo tempo falando com o villager? Ah sim eu gosto muito de esmeralda Eu tenho uma ideia Eu te dou tudo isso aqui que eu tenho de esmeralda São 100 Em troca você vai ter que mentir pro Cadres Falando pra ele que eu me escondi dentro de uma casa Esmeralda eu aceito eu aceito Pega pega tudo então Nossa galera o Atos tá pagando pro villager Mentir onde ele se escondeu Mas peraí o Atos agora tá colocando umas placas aqui Por que ele tá perdendo tempo agora com placas? Eu vou escrever na placa Cadres eu tô dentro da casa Só que eu não vou tá aqui nessa casa não Eu vou tá em outro lugar Ah galera ele tá tentando me enganar até com placa Mas aonde aonde será que ele vai se esconder de verdade? Galera se esconder em casa é coisa de noob Por isso eu vou me esconder em cima de uma árvore dessas Galera o Atos ele tá se escondendo agora E ele vai ficar no meio das folhas Tá eu só preciso voltar ali pra falar que eu terminei de contar Já tô até voltando a ser eu E Atos 3, 2, 1 Lá vou eu Nunca vai me achar Cadres nunca Galera eu não posso ir direto na árvore Porque senão o Atos vai desconfiar Que eu tava espionando ele Então eu vou fingir mesmo que eu tô caindo nas armadilhas E eu também vou ver se esse villager aqui vai mentir pra mim mesmo Ô villager você sabe onde o meu amigo Atos se escondeu? Você viu? O seu amigo Atos é... Ele tá dentro da casa Que mentiroso É dentro da casa né Tá bom tá bom ele tá dentro da casa Mentiroso O caso está acreditando mesmo Ele tá indo na casa Boa villager Olha só galera eu vou até chegar aqui E pro Atos ficar mais confiante Eu vou ler essa outra placa aqui E fingir que eu tô acreditando mesmo nela Nossa olha uma placa Cadres eu tô dentro da casa Atos você tá aqui eu vou te achar Ele que fica naquela casa Ele nunca vai me achar Eu acho que daqui a pouco tá na hora de eu sair dessa árvore Mas galera eu acho que já tá bom O Atos já não vai mais desconfiar de mim Então eu já vou ali e encontrar ele Porque daqui a pouco é capaz dele querer já sair pra bater Galera o Cadres tá vindo ele vai me encontrar Eu tenho que sair daqui rápido Pra ir pra bater Eu tenho um plano Eu tenho essa poção de agilidade Eu vou jogar em mim agora eu tô muito mais rápido Galera eu já tô até vendo o Atos ali dentro da árvore Só que eu preciso bater nele pra vencer Então eu vou chegar aqui e já vou quebrar essa folha Atos eu tô chegando Ah não ele tá aqui do lado Quebra 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 E agora corre Ali tá a árvore Você não vai fugir Volta aqui Vai 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 Você tá tão rápido 1 2 3 pra mim Ah não galera o Atos ele conseguiu correr muito rápido Tem até partículas saindo dele Ah você trapaceou usando velocidade Eu não trapaceei nada Eu nem sei usar poção Você tá bebendo leite Ai claro Eu gosto Eu tirei da minha vaquinha Gertrudes hoje de manhã Tá quentinho ainda Ai que raiva de você Você trapaceou Mas não importa Tá 2 a 2 E quem ganhar a última ganha tudo Ah eu vou ganhar a última Eu já vou começar a contar Cadres vai se esconder Não Não essa daqui vai ser diferente Já que você é tão bom assim né E você não trapaceia Eu vou deixar você se esconder E eu vou contar É isso é meu ponto forte Se esconder é meu ponto forte Galera o Cadres foi muito bobo De deixar eu me esconder Eu vou vencer Porque eu sou muito bom escondedor Galera todo mundo deve tá pensando Que eu sou um bobão De deixar o Atos se esconder Mas eu tenho um plano Pra trapacear Eu vou usar o Haki Pra encontrar ele Eu só preciso esperar ele Terminar de se esconder Então eu vou ficar aqui na árvore esperando Eu nem preciso ver onde ele tá Porque com o Haki Eu vou encontrar ele rapidinho Galera o Cadres tá pensando Que eu vou me esconder Num lugar muito diferente Mas eu vou fazer Que nem esse villager ali Que nem o seu Zé Eu vou me esconder atrás da árvore Ele nunca vai descobrir Que eu tô aqui Porque é muito fácil Quinze Quatorze Treze Cadres Cadres Para Eu já me escondi Pode vir Como assim galera Ele já se escondeu Será que deu tempo dele fazer Um esconderijo grande assim Em pouco tempo Não é possível Eu não tô vendo nada Atos Você tem certeza Que você se escondeu mesmo Tô escondido Já pode sair Como assim ele se escondeu Galera Não tem nada gigante aqui Eu achei que eu ia ver Um castelo Alguma coisa assim Mas não tem nada Nossa esse lugar é tão bom Que eu fico no F5 E eu consigo ver o Cadres Só que ele não consegue me ver Galera Não é possível Pra onde que o Atos foi Eu acho que eu vou ter que usar O meu hack É o único jeito de encontrar ele Eu já entrei em todas as casas Praticamente E ele não tá em nenhuma Dessa vez ele se escondeu bem mesmo Eu procurei até embaixo da cama Que é algo diferente Mas ele não tava Nossa galera O Cadres tá aqui na frente Mas esse meu plano é muito bom Porque caso ele me veja Eu tomo a poção de agilidade E eu bato antes dele Ah mas quer saber galera Eu já vou ativar o primeiro hack Que é o de deixar o Atos lento Aí galera Ativei Galera o Cadres foi pra lá É a minha chance Eu vou tomar a poção da agilidade E eu vou correndo pra lá Essa poção me deu efeito inverso Eu tô preso Eu tô muito devagar Galera Agora com isso Onde o Atos tá Ele não vai tá conseguindo bater Porque ele tá muito lento Só que eu ainda preciso encontrar ele E eu não faço a menor ideia De onde o Atos tá Ah mas não importa também Enquanto o efeito não passa Eu vou ficar atrás dessa árvore Aquele bobão nunca vai me encontrar E outra eu descobri uma coisa Se eu ficar pulando assim Eu consigo andar um pouquinho mais rápido Ah galera Eu não encontro o Atos Quer saber então Eu vou usar o segundo hack Agora o Atos não vai conseguir nem pular Desse jeito ele vai ficar preso mesmo Galera Como eu descobri agora Que eu posso correr Pulando Eu tenho uma ideia Eu vou esperar o Cadres chegar aqui perto E aí eu vou correndo na frente dele Pra bater Ele vai se sentir humilhado Porque mesmo lento Eu consegui bater antes dele Ah galera Eu já olhei em tudo Que eu não encontro o Atos em lugar nenhum Eu não faço a menor ideia De onde ele se escondeu Então eu vou ter que usar O meu terceiro hack Que é o de sinalizar Onde o Atos tá Ele vai ficar brilhando 3, 2, 1 Ativei Aí já deve ter funcionado Mas aonde Aonde o Atos tá Pera Eu tô vendo algo brilhando ali É o Atos Ele tava atrás de uma árvore Esse tempo todo Olha só isso galera Ele acha mesmo Que eu não sei onde ele tá Ele se escondeu No lugar mais burro de todos Galera O Cadres tá vindo na minha direção Eu acho que agora é a hora Só que eu não consigo pular Eu tô travado Eu só consigo andar pra frente O que aconteceu? Não Não Atos Eu te achei E agora Eu venci Não mas era pra eu conseguir pular Eu não tô conseguindo Meu espaço não tá funcionando Ah não importa Por que eu venci essa? Que agora você vai ter que usar A skin de vesgo Ah que raiva Desse meu jogo tá me travando E tem me deixado lento Agora eu vou ficar vesgo Ah não Eu fiquei vesgo Eu tô muito feio Ah o Atos É quantos Cadres você vê? Tem Tem quatro Quatro Cadres Agora você vai ter que ficar assim pra sempre E nunca mais vai conseguir ver o mundo do mesmo jeito Eu ganhei E só precisei trapacear Ah não Cadres vem aqui Eu te pego Eu te pego Que isso galera Pra onde que o Atos tá correndo? Eu acho que ele ficou vesgo mesmo E achou que eu fui pra aquela direção Essa máquina me dá máscaras com poderes aleatórios Mas algumas máscaras são muito poderosas E até perigosas Quais poderes será que eu vou conseguir? Essa é a máquina das máscaras E pra eu conseguir a minha primeira máscara É só eu apertar esse botão Qual vai ser a primeira? A primeira máscara é de slime Olha eu pulo muito alto Mas essa máscara é a mais fraca de todas Vocês nem imaginam o tanto de poderes que tem aqui Uma máscara de golem? O que essa máscara faz? Nossa olha o tanto de coração que eu tenho Será que eu também fico super forte igual um iron golem? Nossa com essa máscara eu fico muito forte Mas meu Deus eu fico muito lento Eu não quero andar assim A máscara do iron golem era muito forte Mas eu sei que tem máscaras muito melhores nessa máquina Eu só preciso apertar esse botão direito Com uma placa dizendo pra eu não apertar Que máscara estranha Será que eu devia colocar ela? Ai eu lembro do Utsu ter falado alguma coisa Cadres não esquece Não coloque nenhuma máscara que vier do botão vermelho Cadres, Cadres Eu posso te dar muito poder Essa máscara tá me chamando Eu vou colocar ela Máscara da trollagem? Que nome doido Ai essa máscara não tem poder nenhum Eu vou tirar ela A máscara não quer sair Tá bugado Ai essa máscara tá toda bugada Mas depois que eu coloquei essa máscara Eu tô com uma vontade enorme de trollar alguém Ai é isso que eu vou fazer Eu vou trollar todos os meus amigos E a primeira pessoa que eu vou trollar vai ser o Atos Eu acabei de terminar minha casa E ela ficou perfeita Agora eu só preciso pegar alguns ferros Pra fazer os móveis O Atos acabou de construir a casa que ele sempre quis E eu vou aproveitar isso pra trollar ele Explodindo ela Pra fazer essa trollagem Eu preciso fazer uma armadilha Embaixo desse carpete Primeiro eu preciso cavar um buraco de 3x3 Agora que eu já tenho um buraco feito Eu preciso colocar um bloco de redstone Bem aqui no meio Agora um observador embaixo E uma redstone Embaixo de tudo isso Depois de fazer tudo Eu ainda preciso colocar dois trilhos ativadores Cheios de carrinho com TNT em cima E tá pronto A armadilha já tá feita Agora é só eu cobrir ela toda Mas com muito cuidado Porque se eu encostar nessa redstone A casa inteira vai explodir Pronto Agora é só o Atos passar por aqui E agora eu só preciso me esconder E esperar o Atos voltar Olha ali O Atos já chegou Eu consegui bastante ferro pra minha casa Só preciso deixar eles esquentar na minha fornalha E preparar as decorações Haha Deu certo Não sobrou nada da casa dele Haha Atos Eu não acredito que você caiu nessa trollagem Ah Então foi você quem destruiu a minha casa novinha Foi eu sim E foi incrível Ah Cadres você me paga Nossa Depois eu volto pra trollar mais o Atos Mas o próximo agora que eu vou trollar Vai ser o Utsu Queimando os diamantes dele Pelo jeito o Utsu tá em casa Então eu preciso esperar ele sair Mas ele não tá se mexendo Será que ele saiu fazer alguma coisa? Utsu? Ah Será que o Utsu tá fora do jogo? Ah é o momento perfeito pra trollagem Eu só preciso colocar o nome do zumbi de Atos Com essa etiqueta E fazer o zumbi matar o Utsu Depois eu vou queimar os diamantes dele Assim quando ele voltar pro jogo Ele vai pensar que o Atos matou ele E roubou os diamantes Ai ai Aquela pizza tava boa Mas eu não vi a hora de voltar pro meu jogo Pera Eu morri? O Atos veio até a minha casa pra me matar? E ainda por cima ele roubou todos os meus diamantes? Ah Mas ele vai ver Eu vou pegar a minha espada e matar ele Haha Funcionou Agora ele quer matar o Atos Essa trollagem foi muito boa Mas não chega nem perto de como vai ser a última trollagem Eu vou acabar com você Atos Ai Ai Por que você tá me batendo? Não se faz de besta não Eu já descobri que você me matou enquanto eu tava longe do computador Eu? Eu só tô construindo minha casinha de novo Eu nem saí daqui Não mente pra mim Atos Eu já sei de tudo Tá escrito aqui no chat Então Utsu Tá escrito mesmo Só tem um probleminha Que probleminha Atos? O único problema aqui é que você me matou Devolve os meus diamantes Calma Calma Olha Utsu Aqui no chat tá escrito que o Atos te matou Mas o meu nome no Minecraft não é só Atos Ah é verdade Seu nome é The Flying Atos Mas se não foi você Então quem foi? Olha eu tenho uma suspeita O Cadres tava muito estranho hoje Ele tava usando uma máscara com uma cara feia E explodiu a minha casa inteira Calma Você disse de máscara com uma cara feia? É Era uma máscara toda feia branca Ah não Cadres apertou o botão proibido da máquina que eu dei pra ele E o que que esse botão faz? Ele colocou a máscara amaldiçoada e foi possuído pelo espírito da trollagem Então foi por isso que ele destruiu toda a minha casa Exatamente e só tem um jeito de tirar essa máscara dele Como? Fazendo ele cair numa trollagem O problema é que se ele ficar com aquela máscara por muito tempo O espírito da trollagem vai tomar conta do corpo do Cadres pra sempre Isso é horrível Mas eu acho que eu tive uma ideia de como pegar ele O próximo da lista é o Bento Mas antes de trollar o Bento eu vou trollar aquela vila bem ali Nossa pessoal tá um frio aqui né? Por que que a gente não esquenta um pouquinho? Ha 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 Cadres Por que você tá fazendo isso? É só uma trollagem Mas você tá destruindo tudo O que é aquilo bem ali? Ha ha eu não acredito que você caiu nessa Essa trollagem foi boa demais Eu não sei como eles não gostaram Agora eu vou trollar o Bento Mas pra fazer essa trollagem eu preciso pegar um item Que eu deixei no baú lá em casa Ah Atos eu não sei não hein Confia em mim que vai dar certo Eu sou especialista em trollagens Tá e como a gente vai fazer isso? É muito fácil Primeiro a gente precisa entrar dentro da casa dele E colocar uma tocha de redstone em cima da porta E uma placa de pressão no chão Pra gente conseguir sair Depois é só colocar um pistão em cima da tocha E uma bigorna em cima do pistão Ah entendi Assim quando ele for entrar na casa dele A bigorna vai cair em cima da cabeça dele Isso é genial Atos É eu sei que eu sou um gênio Eu tô escutando a voz do Cadres É melhor a gente se esconder Eu tô sentindo um cheiro estranho Eu acho que ele tá sentindo o cheiro do meu pulo Fica quieto Atos Ele vai te escutar Eu tô sentindo um cheiro de trollagem Ah tem mesmo alguém querendo me trollar E quer saber Eu vou trollar essa pessoa Fingindo que eu caí na armadilha dela Ai 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 Putz A gente pegou ele Eu disse que ia dar certo Caramba Atos deu mesmo Vamos lá ver se a máscara saiu dele Haha Peguei vocês Ai 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 Vocês realmente acharam que eu ia cair na armadilha de vocês? Eu sou o rei das trollagens Eu vou trollar todo mundo Nossa É disso que eu preciso pra trollar o Bento Pra trollar o Bento Eu vou precisar de uma calopsita Igual a dele Então eu já vou dar umas sementes pra essa daqui E usar essa etiqueta pra colocar o mesmo nome nela Agora que eu já tenho uma calopsita igual a do Bento Eu vou até a casa dele e trocar a calopsita dele pela minha Já cheguei aqui na casa do Bento E olha só a calopsita dele ali Tudo que eu preciso fazer é só cavar um buraco aqui no chão E esconder a calopsita dele de verdade Agora eu só preciso deixar a minha aqui do mesmo jeito que tava a dele E deixar ela sentada aí Desse jeito quando ele tentar chamar a calopsita Ela não vai obedecer ele E ele vai ficar muito bravo Eu vou me esconder agora porque ele já deve tá chegando Cheguei, Pituco Tá com fome, Pitucão? Eu trouxe umas sementinhas pra você Hum? Ah, eu acho que ele não tá com fome Mas então O que você acha da gente dar uma volta por aí? Hã? Ué, por que que ele não tá levantando? Ah, não tá dando certo Era pra ele se irritar Ai, ai Essas crianças crescem tão rápido O Pitucão já tá na fase rebelde Ué, da onde que veio esse barulho? Foi de você, Pitucão? Ah, parece que tá vindo aqui de baixo Ué, ele faz barulho toda vez que eu falo Pitucão O que que tem aqui embaixo, hein? Pitucão? Tava fazendo o que aí embaixo? Mas pera, se você é o Pitucão Pitucão? Quem é aquele ali? Ah, não tá dando certo Era pra ele se irritar Hã? Cadres? Tá fazendo o que aí? Eu escondi o Pitucão verdadeiro E coloquei um falso pra te irritar Ah, você fez o quê? Eita, é melhor eu sair daqui Volta aqui, Cadres Ei, aquele ali não é o Bento? É ele mesmo Vamos lá falar com ele Ah, mas ele vai ver Ai, ninguém mexe com o meu Pitucão E aí, Bento? E aí, Bento Por que toda essa raiva? Ai, eu sou o Cadres Tentando me trollar Xiii, mais uma vítima das trollagens do Cadres Bento, nós também fomos trollados E queremos acabar com isso Quer você juntar com a gente? Hum, eu quero Agora vai ser a melhor trollagem de todas Porque eu vou trollar a Cadres Eu já tô aqui com um buquê de flores E uns chocolates Eu vou trollar a Cadres pedindo além da Moro Eu só preciso bater na porta E esperar ela vir me atender Ah, oi Cadres Tá fazendo o que por aqui? Cadres, eu queria conversar com você, sabe? Sobre uma coisa muito importante Nossa, assim você me deixa preocupada Você não quer entrar e conversar enquanto come os biscoitinhos? Se eu entrar pra comer com ela, vai ficar ainda mais romântico E ela vai acreditar mais Biscoitos? Eu quero Olha, gente Eu acho que o Cadres tá trollando a Cadres A gente precisa parar ele logo Pelo tempo que ele tá usando aquela máscara Logo, logo o espírito da trollagem vai tomar conta do corpo dele Ai, então vamos logo Tá aqui Eu acabei de preparar Não vai comer? Eu até comeria, mas eu tô de máscara É só tirar a máscara, ué Não! Por que eu gritei? Eu não queria ter gritado Eu acho que essa máscara tá me deixando louco Ai, o pior é que eu não consigo tirar essa máscara nem pra comer Nossa, calma Cadres Não precisa gritar desse jeito Foi só uma sugestão Desculpa, não foi por querer Eu não sei o que aconteceu Tudo bem Mas, afinal O que você queria me falar? É, só que sabe Já faz um tempinho que eu quero te falar uma coisa Mas eu não consigo Vai, desembucha Cadres É que eu tô começando a sentir uma coisa diferente por você Ah, coisa? Que coisa? Ah, uma coisa estranha Quando eu tô com você, parece que tem um creeper explodindo na minha barriga Eu acho que também tô sentindo mesmo por você, Cadres Sério? Sim Cadres, eu queria te perguntar Você quer namorar comigo? Ah, eu? Ah, claro Claro que eu quero Você tá rindo? Do que você tá rindo? Nossa cara é incrível Você caiu direitinho Então, era toda uma trollagem? É claro que era, né? Entendi Eu não acredito que você tava só brincando comigo Não fica assim Foi engraçado Era só uma brincadeira Ai, que chato Eu já trolei todos os meus amigos Mas eu ainda quero trollar mais A minha vontade de trollar só aumenta Eu preciso trollar alguém Eu preciso trollar Eu preciso trollar Eu preciso trollar Meu Deus O que tá acontecendo com Cadres? Ai, eu não sei o que tá acontecendo Tem alguma coisa me controlando Ali Tem uma lojinha ali Eu vou trollar ela Cadres, você tá bem? Eu tô Mas o Cadres não Ele enlouqueceu de vez A máscara já tá tomando conta dele É tarde demais Nunca é tarde demais pra salvar um amigo Eu tenho um plano E dessa vez é infalível Você disse isso da última vez, Atos Tem certeza que vai funcionar? Na verdade não Mas a gente não tem tempo pra pensar O plano do Atos é a nossa única chance Tá E qual é o plano? O plano é o seguinte Bem-vindo, Cadres Precisa de algo? Sim, eu preciso trollar Precisa trollar? Eu devo ter alguns itens para trollagem aqui no meu estoque Eu quero trollar Calma, espera um pouco apressado Eu vou trollar tudo Cadres, o que tá fazendo? Eu vou trollar Essa trollagem é muito boa Ai, por que escolheram justo eu pra ser a isca pra atrair o Cadres? Nossa, seria tão ruim se alguém me trollasse agora Você disse trollagem? Ai, não Ô, Cadres Olha só quem tá aqui comigo Ah, não O Atos pegou meu lobo Devolve meu lobo Atos, o que você fez com meu lobo? Eu não fiz nada O seu lobo tá dentro desse buraco aqui Eu tô indo te salvar, lobinho Mas não tem nenhum aqui Ele caiu que nem patinho Haha Utsu, Utsu, liga a máquina Você foi trollado, Cadres? Ah, me tira daqui Eu não consigo quebrar nenhum bloco É impossível escapar dessa armadilha E nós só vamos desligar a máquina se você assumir que foi trollado Ah, tá tudo bem Eu fui trollado, eu admito Ai, ai O que tá acontecendo? A voz dele voltou normal Pode desligar a máquina, Atos O que eu tô fazendo nesse buraco de mel? Cadres, você tá de volta? De volta? Mas... Eu nunca fui embora É uma longa história, Cadres O importante é que deu tudo certo Tá bom É, ei Enquanto eu tava lá embaixo Eu tive uma ideia E se a gente fizesse um vídeo de trollagens? Ah, o que que deu nele? Tchau, Cadres Eu encontrei a minha família no Minecraft Mas uma infecção contaminou eles E tá deixando todo mundo vermelho do mal Eu vou precisar pedir ajuda pra minha vovó Pra salvar minha família Oi, mãe Mãe? Volta aqui, meu filho Ah, que isso? O que que aconteceu com a minha mãe? Eu vou tentar pedir ajuda pra minha avó Pra ver se ela sabe o que aconteceu Vó, me ajuda Cadres Nossa, você tá bem, meu filho Vó, eu tô Mas a minha mãe Aconteceu alguma coisa com ela Eu sei, meu filho Eles foram contaminados por um vírus de zumbi Que deixa todos eles do mal Eles até esquecem de toda a vida que eles tiveram Como assim? Eles não se lembram de mim? Não, meu filho Mas eles têm uma chance de curar isso Como, vó? Fala! Você precisa fazer uma poção de regeneração Desse jeito, eles vão se curar dessa doença Tá bom, eu vou fazer ela Como que eu faço ela? Você precisa conseguir uma perna de galinha verde Mas não tem galinha verde, vó? Eu sei, meu neto Mas seu vô tem Nossa, vai ser fácil então Vô, desce aqui Não, ele não está aqui Ele foi contaminado E eu botei ele pra fora de casa Mas aonde ele está? Ele foi pra vila contaminada Ele está morando lá Tá bom, vó Eu vou roubar a perna verde dele Cuidado, meu filho A vila está aqui na frente Mas, nossa Essa vila está toda destruída Até os villagers e os golems estão contaminados Ah, eles me viram É melhor me esconder Ufa, essa foi por pouco Se eles zelarem em mim Eu também vou ser contaminado e virar do mal O que? Um mano aqui Precisamos infectar ele Espera Eu estou vendo uma casa antiga no meio da vila Deve ser aqui que meu vô mora Eu preciso ir lá Ah, eu preciso correr Entra, entra Ufa, essa foi por pouco Mas agora, onde meu vô esconde essa... Ah Volta aqui, humano Eu vou te morder Vô, sou eu Para com isso É mesmo Você é o... É o humano que os villagers falaram Volta aqui Ah, ele não se lembra de mim mesmo Eu preciso encontrar essa pena Olha, ali está ela Eu não vou deixar você chegar lá Villagers Iron Golems Ah não, tem muitos infectados Pera, eu tive uma ideia Desculpa, galinha Aí, está funcionando Cérebro de galinha é muito bom Pega ela Agora, deixa eu colocar esses locos e... Boa, peguei Agora é só eu dar um fora daqui Ih, lascou Quer saber? TNT Nossa, eu só fui por pouco Eu preciso entregar para minha avó Para ela fazer a poção Boa, eu peguei a pena infectada Faz a poção para eu salvar a minha família Não, meu filho A pena é só um ingrediente Você ainda precisa pegar o cérebro de um infectado E até... O cérebro, credo Mas como eu consigo ele? Meu neto Não vai ser fácil Porque você precisa abrir a cabeça de um infectado sem ele te morder Isso é impossível, vó Eu sei Mas tem um jeito que talvez tenha mais chance Que jeito? Fala O seu pai, meu filho Você precisa roubar o cérebro dele Quê? Mas por que meu pai? Um outro zumbi já cortou a cabeça dele E o cérebro dele está à mostra É só chegar e pegar Mas, vó Se eu arrancar a cabeça do meu papai Ele vai morrer Sim, meu filho Mas só o corpo infectado vai morrer Depois, se você fizer a poção e jogar nele O cérebro vai voltar E ele vai voltar à vida Nossa, ainda bem Eu tô indo lá, vó Me deseje sorte Vó, eu só esqueci um negocinho Onde tá meu pai? Ele está na sua antiga casa Junto com a sua mãe Cuidado Eles são rápidos e fortes Pode deixar comigo Eu vou ir lá pegar o cérebro dele Boa sorte, meu filho O futuro da nossa família depende de você A casa dos meus pais é aqui na frente Ai, mas eu tô vendo minha mãe infectada pela janela Eu não posso deixar ela me ver Cérebro, cérebro Parece que temos visita Eu vou tentar entrar pelos fundos Pra ela não me ver Agora que eu tô aqui dentro Eu preciso encontrar o meu pai O Cadre está querendo te encontrar Vamos fazer uma armadilha pra ele Eu já olhei nesse quarto E eles não tão aqui Eles devem ter subido lá pra cima Pronto Armadilha feita Agora é só esperar entrar nesse quarto E aí prendemos e infectamos ele Ele não vai fugir da gente Eu vou ficar aqui de costa Olha, meu pai tá ali na frente de costa É a minha chance Deixa eu pegar a tesoura Pra cortar o cérebro dele Agora é só chegar de fininho Ativar Ah, que isso Vocês fizeram uma armadilha pra mim Eu pensava que vocês eram burros Burro é sua mãe Ué, minha mãe é você? Mas agora vamos soltar o amiguinho dele Pra poder infectar ele Ha, ha, ha Que? Mãe, para com isso Se você me infectar Eu não vou conseguir salvar vocês Me tira daqui Volte, mordeiro Ah, sai, sai Ufa, isso vai atrasar ele Quer saber? Se ele não consegue fazer o serviço Vai eu mesmo Não, eu não tenho mais teia Pera, Enderpeel Não deixa ele fugir Antes de fugir Eu preciso pegar algo Que tá com você, pai Aí, consegui Agora eu preciso levar pra minha avó Ah, esse menino pensa que vai ser fácil assim? Ele está muito enganado Vó, consegui Peguei o cérebro do papai Você conseguiu mesmo Que bom Agora faz a poção E me entrega Que eu quero ver a minha família de novo Eu não aguento mais ver eles assim Mas você vai precisar Aguentar um pouco mais É, por que, vó? Porque ainda falta uma coisa Para a fórmula funcionar Ele está incompleto ainda Ah não Mas me diz o que falta? Olha, meu filho Essa vai ser a mais difícil Você precisa trazer o infectado Com vida pra cá Mas como eu vou fazer isso Se toda vez que eu chego perto de um deles Eles tentam me morder? Talvez uma armadilha pra capturar eles funcione Ai, tá bom Eu vou fazer isso Tô indo lá na casa da minha mãe Meu filho, eu acho melhor você não tentar capturar a sua mãe Ué, por que não? É porque ela é a mais rápida de todas Vai ser muito difícil Mas ó, quem eu vou capturar então? Os mais lentos, meu filho São seus irmãos Mas cuidado Eles também são os mais inteligentes Ah, pode deixar, vó Eu sempre fui mais inteligente que eles O problema é que eles ficaram mais inteligentes Quando eles ficaram infectados Eu ia ir na minha casa de novo Mas os meus irmãos não estavam lá quando eu fui Onde será que eles podem ter ido? Já sei Eles gostavam de passar a tarde brincando com o lobinho na floresta Eles devem estar perto da casinha dele Olha, eles estão ali mesmo Mas pera O que é aquilo vermelho de quatro patas? Não Até o nosso lobo foi infectado Lobinho Vamos brincar de infectar, villager O que foi, lobinho? Tá sentindo o cheiro de alguém? Ah não Ele tá sentindo o meu cheiro Cava, cava, cava Ué, o lobinho parou Tem alguém aí embaixo no buraco? Ah não, eles estão bem em cima de mim Eu preciso cavar pros cantos Vamos cavar pra ver se encontramos alguém pra infectar Vamos, vamos Ué, não tem nada Acho que o lobinho tá doido Essa foi por pouco Mas agora eu preciso prender eles E eu tenho uma ideia Eu sei fazer uma prisão inescapável usando bloco de mel Quem fica preso lá dentro não consegue quebrar e sair Eu só preciso colocar esse bloco e pronto A armadilha tá feita Agora quem cair aqui dentro nunca mais vai conseguir sair Tomara que funcione Aí eu chamo minha avó pra terminar a poção Ué, o lobinho tá indo pra essa direção agora Deve ter alguém pra lá Provavelmente o lobo já deve tá sentindo o meu cheiro Então eu vou me esconder aqui embaixo da trepe Pra quando eles irem me procurar eles caírem ali Ô lobinho, aquilo é mel No máximo a gente vai infectar abelhas Ele não tá forejando abelha Deve ter alguém ali dentro Um humano Vamos infectar quem está ali Eu tô escutando passos Eles estão chegando Tomara que funcione Será que ele tá aqui dentro? Não, ele não tá aqui Ele entrou É minha chance Ativa a armadilha Ah, o que tá acontecendo? Irmão Sai daí Eu não consigo Nem com picareta Cava, cava Aê, agora eles estão presos Peraí Eu só prendi um Irmão Vou te soltar Agora vamos pegar ele Ah, tá o lobinho Tá atrás de mim Eu preciso de outro jeito Pra levar eles até a minha avó Volta aqui Já sei Eles estão doidos atrás de mim Eu vou fazer eles me seguirem Até a minha avó Ainda bem que eles são burros E não vou perceber que eu tô levando eles pra lá Irmão, acho que ele tá tentando fazer uma armadilha pra gente Sim, irmã Vamos fazer outra pra ele Eles são muito bobões Continuam me seguindo Irmã, eu vou pra um caminho mais rápido Pra ficar na frente dele Mas continua perseguindo ele Pra ele não parar de correr Tá bom Falta bem pouco pra chegar na casa da minha avó Ué, o irmão sumiu? Ele deve ter ficado pra trás Eu vou continuar correndo Logo ele aparece Nossa, eu corri muito Mas pelo menos eu tô na frente do Cadres Daqui a pouco ele chega aqui Preciso ser rápido pra fazer a armadilha Eu vou pegar e colocar essas TNTs aqui por baixo de tudo Pra quando ele passar ele explodir Agora é só colocar as placas de pressão e pronto A armadilha tá feita Eu tô só 200 blocos pra chegar na casa da minha avó Eu tô quase lá O Cadres já deve tá chegando É melhor eu voltar pra trás dele Olha, meu irmão zumbi voltou Certeza que ele tava perdido E aí, irmão? Conseguiu? Sim, agora é só esperar Que placas de pressão são essas aqui na frente? Ai, eu não posso parar de correr Eu vou passar por elas Irmã, não chega perto Que som é esse de TNT? Ai, corre! Ah, não, ele sobreviveu Mas não importa Vamos morder ele Ai, eles tão vindo me morder Deve ter sido eles que fizeram essa trepe pra mim Mas agora eles vão ver também Eles vão conhecer quem é o irmão mais esperto A casa da minha avó é ali na frente Mas é muito arriscado eu levar eles ali Vai que eles infectam ela Eu preciso prender eles primeiro Ué, por que ele tá indo pra outro caminho? Pensei que ele fosse levar a gente na avó dele Já tava até preparado pra infectar aquela velha Atrás da casa tem um porão abandonado Eu vou prender eles lá dentro E infectar os bobões por aqui Quem for que ele chamou de bobão? Vamos pegar ele! Ai, boa! Agora é só jogar essa poção de invisibilidade Pra eles não me verem saindo daqui Ele entrou aqui Vamos atrás dele Cadres, não adianta fugir Ué, cadê ele? Boa, eles entraram aqui dentro Eu vou jogar essa poção de lentidão nele Pra eles não conseguirem andar O que aconteceu? Por que eu não consigo me mexer? Nem eu Boa, agora eu vou sair daqui e deixar eles presos Eu só preciso trocar esse alçapão Por um de ferro Pra eles não conseguirem abrir Ah, ele prendeu a gente aqui Vovó, eu consegui prender eles Agora a poção tá pronta Meu neto, eu preciso encostar a poção infectada Pra ela ficar pronta Mas vó, se eu entrar lá dentro pra encostar neles Eu vou acabar ficando infectado também Isso mesmo Por isso que quem vai ser sou eu O quê? Não, vó! Você vai ser infectada, tá maluca? É o único jeito, meu filho Depois que eu fizer isso Eu te jogo a poção antes de me transformar E você joga na gente e salva todo mundo Ai, tá, pô, vó Tomara que isso não dê errado Eu vou descer Prepara pra pegar a poção Tá bom, vózinha Eu não vou te decepcionar Olha, a velhona tá entrando aqui Vamos contaminar ela Neto, me desculpa Mas eu tenho que bater em vocês com esse frasco A vó conseguiu Agora joga pra mim e joga rápido Pega, meu filho Ah, não A poção ficou ali embaixo Agora já era Vai embora enquanto há tempo Ah, se eu descer eu posso ser contaminado Mas se eu fugir A minha família vai ficar contaminada pra sempre Eu não posso deixar eles ficarem assim Quer saber? Eu vou me jogar Ah, ah, ah O bobão desceu Fica a poção Boa, peguei Agora joga neles Aê, funcionou Salvei todo mundo Hã? Salvou de quê? Tá doido Por que a gente tá nesse porão? Nossa, parece que eles nem se lembram do que fizeram Ele é bonitinho Mas às vezes a pronta gosta de brincar com seu boneco E usar construção pronta Ele é o Cadris Com seu boneco Cadris Com seu boneco Cadris Garanta já o seu boneco Cadris e se divirta!